Bom, aqui era para ser a construção do barracão do produtor, do centro de distribuição de Cuiabá. Mas até o momento só a placa, dinheiro da Caixa Econômica Federal, num valor de R$ 1.079.729,45. Estou aqui na central de abastecimento do Distrito Industrial, sempre dizendo uma área pertencente a Empaer, incomodado com a Prefeitura de Cuiabá, onde a Prefeitura fez algumas reformas para os permissionados utilizarem, só que os agricultores, infelizmente, ficaram no sol, no cascalho, na escuridão, e isso dificulta. Eu pergunto aqui ao Osmar Pereira de Oliveira, ele que é agricultor lá da comunidade Corco do Ouro, município de Santo Antônio de Hervejé, uma comunidade tradicional, muito produtora. Como é que fica trabalhar nessas condições aqui, Osmar? A situação para nós fica complicada, né? O produtor que produz lá e vir para poder vender numa situação dessas. Então, isso acaba dificultando, desanimando o pequeno produtor rural. Então, eu acredito que precisa de ter apoio, de ter uma estrutura melhor para acomodar aqui o agricultor, aqui no ponto de venda. Mas em uns seis, sete meses atrás, lançaram uma obra, né? Tal do barracão do produtor lá do fundo. O que virou essa obra? Pois é. Essa obra, dizem que tinha um prazo, a placa está lá, mas aí está sem resposta. Até no momento está sem resposta, a obra se encontra parada, né? E aí, ainda mais agora no período de chuva, vai ficar muito mais difícil, porque a obra não anda, está parada. Então, trabalhar nessas condições, o que acontece com o agricultor? O que acontece é que o produtor desanima, aí ele acaba desistindo de produzir, e aí dá um efeito muito ruim lá na propriedade, porque o produtor lá para de produzir por falta de apoio na comercialização. Eu estou aqui na central de abatecimento do Distrito Industrial, uma área que é pública, pertencente a MPAER, onde a Prefeitura de Cuiabá fez pequenas reformas e os permissionados que fizeram o restante. E hoje, queira sim, queira não, ficou um local adequado para fazer a comercialização. Começando aqui com a Marilda Girardelli, a famosa baixinha, eu vou perguntar para ela o que aconteceu que até agora os agricultores continuam no sol, na chuva e no tempo, e você acaba nos informar que existe um recurso na Caixa Econômica disponível para isso, de uma emenda do ex-ministro Gairomage, e essa obra nunca que sai. Na verdade, o que está acontecendo, Presidente? É, não, Chico, pessoal, eu, sinceridade, essas denúncias a gente já vem fazendo há muito tempo, porque essa obra era para ser feita no mês 6. A resposta, eu andei pedir ofício, até agora, porque retornou, disse que retornou, mas ficou só um mês, pararam de novo. Infelizmente, a resposta que eu tenho é que eles estão tomando providência. Até quando, eu não sei. Mas daí, eu estou pedindo também para a firma, para a nova fronteira, não tive resposta, por que está parada essa obra. Mas então, teve a licitação, então? Teve, teve. Teve uma licitação, assim, no diário oficial. Eu não sei como... Se na prática aconteceu, né? É, na prática aconteceu. Mas, conclusão, a obra está paralisada, e os agricultores, que são a base disso tudo, porque só existe alimento, porque tem um agricultor produzindo, né? E eles continuam, por mais que tenham um esforço cedo todo, os agricultores continuam em um espaço inadequado, e com isso tem atrapalhado muito, porque muitos acabam desistindo da atividade. Então, você tomou as providências, eu acho que nós temos que fazer um grande movimento. Eu concordo com você, porque é o seguinte, está vindo muito produtor fora do Estado, está tendo goiaba, é, 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 como que eu falo, cabotear, eles estão... Aonde eles vão ficar gauchinho? Na chuva? No sol? Pergunta para vocês, é do Estado. Eu acho que é uma falta de consideração, porque o produtor mesmo, ele levanta a tenda, ele planta, tem que ser valorizado. Infelizmente, infelizmente, não tem um galpão. E eu estou preocupada, realmente, porque começa a chuva, e eu não sei aonde colocar esses produtores. É claro que eles podem vir vender aqui, mas nessa situação precária. Isso eu não acho um absurdo. Por quê? Agronegócio? Aí você fala, agro, é agro. Que agro? Agro lama? Agro chuva? Agro não sei o quê? Eu pergunto para vocês, principalmente, todos os produtores, e convoco, estou com vocês. Vamos fazer uma manifestação, sim, porque é falta de respeito, com vocês. Esse dinheiro está desde 2017. É verdade. Desde 2017. Está aqui. Eu batei para ele. É uma falta. Isso é esbair o margem, é uma vergonha. Está certo. Prefeito Cuiabá, Manuel Pinheiro, governador Mauro Mendes, deputados federais e estaduais, se discursa muito sobre a agricultura familiar, se discursa. Mas na prática, agro o agricultor está penando e sofrendo, e acabando desistindo das atividades. Como você falou, Naoxinho, o produtor sofre há 38 anos. O produtor sofre desde a época da beira do rio. Eu estava lá, eu posso falar, é a verdade. Não tem um produtor. O produtor, era a beira do rio, aí jogou lá no Verdão, aí como foi, e agora estão aqui. O senhor sabia que tem uma central de abastecimento lá na Mariam de Asa, 100% abandonada? Sim, mas como que eu falo para você? Como que o produtor não vive sem o atacadista? Você sabe disso. Exatamente. Então não adianta você fazer um monte, ele tem uma ideia assim, vou fazer um produtor ali, um barracãozinho ali, em tal cidade. Produtor não vive sem o atacadista. Atacadista não vive sem o produtor. Então é um casamento perfeito. É um casamento. Só que aí os dois têm que ter a mesma oportunidade, porque senão um acaba sendo abafado, que é o caso do agricultor agora. Então, mas aí eu te pergunto, cadê o Estado, cadê o governo, cadê o pessoal que fala no agro? Agro, agro, agro. Você vê a propaganda na televisão, você bava. Infelizmente, eu não sei o que vai fazer para o pequeno produtor. Conclusão, está se gerando emprego em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, e Mato Grosso com essas potencialidades todas, desemprego total e os agricultores aí a ver o navio. Vamos tomar as providências, contando com o seu apoio. Eu agradeço e quero apoio, dou todo apoio, sim.